Pessoal, estou aqui encerrando a expedição que eu vim fazer hoje aqui, neste matagal, certo? Nesta mata, veio eu e um amigo meu que veio me ajudar a fazer a filmagem, tá certo? Vim à procura de animais, de insetos para fazer trabalho para o canal, à procura de serpentes, porém, não encontrei nenhuma serpente, mas tudo bem, encontrei dois escorpiões e esses dois filhotes de gatos, que estão em estado de calamidades, vou aproximar aqui da câmera, vocês podem perceber, eles estão muito magro, cansados, já dei algo a eles, a vista dele e os olhos estão comprometidos, vou levar eles para tentar recuperar eles, pois eles estavam desesperados dentro da mata, aqui perdidos, não sei se foi alguém que soltou, se foi uma crueldade ou se foi a própria mãe que o teve e abandonou, certo? Mas o importante é que eu vou tentar recuperar eles, vou levar eles comigo para tentar recuperar, apesar de eu não criar gato, mas aqui são duas vidas que devemos cuidar, devemos zelar para que elas não venham a ser percas, Então é isso, eu consegui encontrar dois escorpiões amarelos, dois aracnídeos, inclusive levei uma picada de um no dedo, nesse dedão aqui, olha só, o dedo está dormente e doendo um pouco, porém o resto está tudo em paz, ele conseguiu acertar uma picada aqui no meu dedo, um discurso que eu dei, mas eu já tenho costume com os escorpiões, já conheço eles muito bem, certo? Então todo cuidado com os aracnídeos, com os escorpiões aracnídeos, da classe dos aracnídeos e escorpiões amarelos é pouco, pois eles são peçonhentos, eles têm veneno, e é um veneno que pode sim até chegar a matar um ser humano, dependendo do seu organismo, dependendo da sua baixa imunidade, certo? Essa pessoa pode até chegar a óbito. Então é isso aí, é mais um vídeo concluindo essa inspeção, certo? Estamos terminando, vamos encerrar aqui com essa imagem, levando esses dois filhotes de gato para dar um trato neles, para ver se eles conseguem melhorar, certo? Vou levar eles comigo sim, eles estão muito magros, muitos, muito cansados, estão muito debilitados, mas eu irei tentar recuperar eles dois. Isso é uma missão que eu tenho que fazer e eu vou tentar, essa missão eu vou conseguir, se Deus quiser, em nome de Jesus. É mais um vídeo para o canal Adelan Silva, coisas da natureza. Espero que vocês tenham gostado, se tiver, compartilhe com os amigos, deixe o joinha para ajudar o canal a crescer.